Para os 25 carnavais de simpatia, a mulherada que não tem camiseta é bom correr, vai acabar, vai acabar e a gente vai sair, só tem baby look agora, 20 reais a camiseta do Ziraldo, para os 25 carnavais de simpatia. Tomás, você nasceu num bloco. Foi quase isso, né, tô, acho que o bloco é mais velho que eu, dois anos, desfilo desde que eu tô na barriga da minha mãe, tem um tempão já, tem desfile que eu tava que eu não me lembro, tem uma foto da minha mãe grávida de mim no bloco com meu pai, então já, isso aí já tem tempo, é quase como se eu tivesse nascido no bloco. O que que é o simpatia, o que que são os blocos na tua vida? Acho que os blocos é, é o resgate da alegria do povo carioca, é o jeito carioca e alegre de fazer carnaval, sem precisar pagar, sem precisar ficar escravo da agência de turismo, dos ingressos caros da Sapucaí, a festa aqui lá é bonita, mas já não é mais pro povo, enfim, acho que o carnaval de rua do Rio, ele tem uma coisa muito especial, que é dar oportunidade pra quem não tem dinheiro, nem quer, nem quer pagar lá, é brincar, brincar o carnaval aqui com a gente, a gente bota o bloco na rua pra todo mundo se divertir e o Simpatia vai sair hoje, vai fazer um desfile bonito, 25 carnavais, camisa do Ziraldo aí, linda, que ele fez pra gente, e vamos ser, vamos ser muito felizes hoje. Teu nome completo? Tomás de Zitzer Carvalho de Miranda. Autoriza usar tua imagem, tua entrevista em televisão, internet, esse trem todo? Autorizado. Valeu, obrigado, bom. Que feliz. Até lá. Bom descendo. Amém.